Eu sei que você não presta pra ser mulher casada, hein Eu sei que tu não presta, mas na cama tu esculacha, hein Eu sei que tu não presta, que tu é uma ordinária, ordinária, ordinária Mas é de mulher cachorra que o meu piro se amarra Vai safada, vem safada, vai safada, vem safada Vai safada, vem safada, vai safada, vem safada Vai ficar atrofiada, vai ficar atrofiada Se você cê tá puxar, 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 tá por cima Tá puxar, 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 cê tá puxar Bota a buceta no pau Bota a buceta no pau Ai, ai, bota a buceta no pau Faz o que o bandido gosta, ela é rainha do atal Faz o que o bandido gosta, ela é rainha do atal E aí, DJ W.A., E aí, DJ Buba Já esqueceu da vinheta, hein, seus vagabundos Eu sei que você não presta pra ser mulher casada, hein Eu sei que tu não presta, mas na cama tu esculacha, hein Eu sei que tu não presta, que tu é uma ordinária, ordinária, ordinária Mas é de mulher cachorra que o meu piro se amarra Vai safada, vem safada, vai safada, vem safada Vai safada, vem safada, vai safada, vem safada Vai ficar atrofiada, vai ficar atrofiada Se você cê tá puçá, 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 tá por cima Tá por cima, cê tá puçá, 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 cê tá por cima Bota a buceta no pau Bota a buceta no pau Ai, ai, bota a buceta no pau Faz o que o bandido gosta, ela é rainha do atal Faz o que o bandido gosta, ela é rainha do atal E aí, DJ da Piuá, E aí, DJ Buba Já esqueceu da vinheta, hein, seus vagabundos Canal Fite Sou eu, porra, ao trem E pica